Olá, namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim, a saúde da essência que existe em você. Hoje a gente está aqui no meio da natureza, em Santana do São Francisco. Aproveitamos que João Moura veio fazer a gravação do programa, veio também se apresentar na inauguração, tocando seu lindo piano na inauguração. E nós estamos aqui gravando o nosso momento, Zé. Eu espero que você tenha uma semana feliz, tranquila, bem harmoniosa. Semana passada a gente falou sobre a pausa. E hoje eu vou falar qual foi a última vez que você colocou o pé no chão, que você sentiu a energia da terra tocando os seus pés, que você ficou descalço. Você sabia que tem gente que não gosta de ficar descalço, de ficar com o pé no chão assim? Como eu estou agora, o pé na grama, o pé na terra, o pé na areia, o pé na água, na água doce, na água salgada. O pé na terra, nossos pés, tem vários pontos energéticos que se conectam com o nosso corpo. São chamados de chakras secundários. São pontos de energia secundários que se conectam com o nosso corpo através da planta dos nossos pés. Então, quando nós colocamos os pés no chão e sentimos a plenitude dos pés no chão, saber se sentir mesmo os pés no chão, não só ficar descalço, é colocar o pé no chão, é se conectar com essa energia. A gente traz estímulos energéticos a esses pontos que vão levar fluxo de energia vital a vários órgãos do seu corpo. E isso vai beneficiar o seu corpo. Além do que, o contato com a energia da terra nos conecta a um estado maior de segurança, de controle, melhora o nosso instinto de sobrevivência e a nossa capacidade de gerar e criar novos objetivos de vida. Afinal, a gente está quase já no final do ano e é hora de começar a se programar para trazer os objetivos que a gente quer para o próximo ano. E é disso que a gente vai falar no nosso próximo programa, no próximo sábado, aqui no nosso Momento Z. Então, tira seu sapato, coloca teu pé no chão, sente a energia da terra, sente essa energia que vibra. E quando a gente está com os pés no chão e a coluna ereta, a gente se conecta na vertical, trazendo estímulos de equilíbrio anatômicos até para o nosso corpo. Então, aproveite essa dica do nosso Momento Zem de hoje. Tira o chinelinho, tira o sapato, desce do salto, no bom sentido, coloca os pés no chão e se conecta com a energia da terra. Fica bem, se cuida, a gente se vê semana que vem. Namastê. Olá, João Moura, tudo bem? João Moura, hoje nós vamos falar sobre contratos de empréstimos não realizados pela própria pessoa. Está acontecendo muito, a pessoa faz um empréstimo e aquele empréstimo é refinanciado, refeito, renegociado, sem autorização dela. Ou mesmo aqueles documentos que foram utilizados para fazer o primeiro empréstimo são utilizados para fazer outro empréstimo em outra instituição financeira. Nesse caso, o cliente entra em contato com o banco, solicita a cópia do contrato. Caso o banco se negue a entregar, podemos fazer uma ação judicial para que o banco entregue o documento. Ou mesmo podemos fazer um bulletin de ocorrência e entrar com o processo judicial questionando a autenticidade daquele contrato, daquele empréstimo. E, ao final, a gente consegue uma ordem judicial para cancelar aquele contrato, porque se trata de um contrato fraudulento. Estamos na série Cápsulas do Tempo. Olho para trás para me compreender, olho para frente para viver o meu presente. Liberdade, felicidade, paixão e educação emocional, além da prosperidade, tudo isso é cultivado. Como uma planta, você pode cultivar a riqueza, cultivar a pobreza, cultivar a sua evolução, cultivar os seus problemas, tudo depende daquilo que você traz dentro de si. A energia é como a chuva, a chuva bate na terra e brota, faz brotar. Assim também é a energia no corpo humano. A energia vem e vai brotar o que você tiver dentro, dentro de você. Então, fazer essa viagem, olhar para trás, se compreender, olhar para frente e viver o seu presente, se torna o seu maior desafio. Abandonar projetos e manias e ideias e até pessoas tóxicas, também se configura o seu maior desafio. Harmonize-se e se compreenda. Então, foi assim o nosso programa de hoje, nos despedindo, marcando o nosso encontro na próxima semana, sempre aqui na nossa PDP-TV. A melhor programação da TV aberta do estado de Sergipe está aqui e mostrando a cultura do nosso estado. Esse mês, Santana de São Francisco. É o foco, é ela, é o artesanato, exatamente assim. E a gente, então, desejando uma feliz semana para todos. Beijo no coração de todos. Até lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto